Beijo a tua paixão Que me liberta das minhas paixões Beijo a tua cruz Que condena e esmaga o pecado em mim Beijo teus cravos, tuas mãos Que apagam o castigo do mal Beijo tua ferida Que curou a ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor E a tua paixão É o meu tudo És meu tudo, Jesus Amado de minha alma Oh, belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Escondi-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor Beijo a lança que abriu A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim Que pagou o que eu não poderia pagar Beijo o teu lado aberto Jorrando rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Um canto novo Um canto novo Um hino esponsal Beijo tuas vestes Que esconderam Minhas misérias Vergonha não há Me adornas com amor Oh, belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor Beijo aos lençóis que envolverão O teu corpo ferido de amor O teu corpo ferido de amor O teu corpo ferido de amor E cobriram meu coração Revestiram-me de realeza Revestiram-me de realeza Quero ressurreição Quero ressuscitar também E encerrar-me dentro de ti Quero em ti mergulhar E então renascer Na tua chaga criadora Descansar a minha alma Em teu coração Oh, belíssimo Esposo Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo Esposo Esconde-me em teu lado aberto Em tua chaga de amor De amor De amor Chaga de amor Esconde-me em tua chaga de amor Amado meu Esposo meu Esposo meu Amado 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 meu